A criação do Estatuto da Criança e do Adolescente foi um marco para o Brasil e para a vida de meninos e meninas. Uma conquista que precisa ser defendida e respeitada todos os dias. Campanha ECA 18 anos. Esse assunto também é para criança. Realização Juizado da Infância e Juventude. A Criação do Estatuto da Criança e Juventude.